Porque um detento de 42 anos morre de covid, é rapaz, foi confirmada no tim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na terça-feira. O Alex Santos tem mais detalhes. E Paranaíba registrou mais uma morte por covid-19. A vítima é um homem de 42 anos que morreu por complicações da doença no dia 1º de agosto. A vítima cumpria pena no estabelecimento penal de Paranaíba, quando acabou passando mal e foi levado sob escolta policial até o hospital aqui da cidade, onde foi internado no dia 22 de julho, mas não correspondeu ao tratamento. A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde por meio do roletim epidemiológico divulgado na terça-feira. Não há informações se possuía doenças pré-existentes. Paranaíba registra agora um total de 170 mortes causadas pela covid-19 desde o início da pandemia. E ainda conforme a Secretaria de Estado de Saúde, mais 23 mortes por covid-19 foram confirmadas aqui no nosso estado nos últimos sete dias. Desde o início da pandemia, o estado contabiliza 10.747 mortes ocasionadas pela doença. O boletim epidemiológico da covid-19 é divulgado semanalmente todas as terças-feiras.